ó já era já era e caralho desce dessa porra aí ó roubada mata ele flash mata ele quebrou o carro mata ele tá com um caralho caralho porra é o melhor do mundo do caralho vai tomar um filho da puta manda tela rogada horrível pobre vai linda ai seu irmão recusão que ela tá rolando meu Deus vou mandar tela lá pra você irmão nossa você quebrou o cara meu Deus do céu meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus eu tô com caralho eu tô com o dinheiro que porra foi essa mano o cara mó foi de Itachi mano